Olá o pelezão prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo quem fala Isaías do canal desenhista de retrato curte esse vídeo até pelo amor de Deus se inscreva no canal Olha só pessoal hoje a gente vai mostrar para você eu vou mostrar você que uma palhinha aqui desse cabelo para fazer um desenho de um cliente vai dar uma dica e porque surgiu uma dúvida lá no curso desenho realista fácil o aluno a gente já resolveu lá já comecei com ele já expliquei para ele mas acontece que eu sei que tem muita gente que está com essa mesma dúvida beleza então eu vou aproveitar que esclarecer alguma coisa agora a dúvida do meu colega lá é o seguinte é o cabelo presente o cabelo liso escuro né aí ele queria saber assim se o cabelo é todo escuro então por que ele não chega aqui com o lápis não viu lá para vocês virem tudo bastante porque não chega aqui e pinta né e pinta é de preto essa área toda né com lápis 6b tá eu quis explicar para ele lá porque que não pode fazer isso tá você precisa cumprir a mesma regrinha por mais que o cabelo seja todo preto por mais que nem apareça os fios é porque depende da referência tem de cabelo tão preto que tem locais ali que nem aparece os fios mas mesmo assim você precisa desenhar fio por fio mesmo tá até cobrir ficar preto porque porque por mês que do mês que ela tá toda preta como você tá vendo aqui ó mas mesmo assim vai dar um aspecto né de realista cabelo né fica mais parecendo cabelo conversar aqui eu podia chegar aqui tá tudo preto mas não fiz aqui isso aqui fio por fio beleza que eu vou tá fazendo para você aqui para ficar preto e ao mesmo tempo com esse aspecto de realismo que é realmente parecendo cabelo tá espero que você espero ter conseguido aí explicar para você então vou fazer espera assim aqui só podemos fazer uma demonstração aqui rápida lembrando que se você não conhece o curso de desenhar lista faça o primeiro link na descrição porque que é bom a gente indica o curso tá porque porque eu quero ganhar dinheiro claro eu quero ganhar dinheiro também beleza mas o curso é é bom porque você tem a ousadia de entrar em contato comigo né como aconteceu com ele ali te tirar a dúvida comigo perguntar beleza e eu vou estar à disposição para te dar o suporte pelo whatsapp beleza então estamos juntos vamos lá eu tô com lápis 6b aqui tá a regra é sempre a mesma aqui o que eu ensino lá no meu curso né eu até até aula também no canal no canal eu tenho aulas aí ensinando é aonde eu estou aqui fazendo fio por fio beleza acompanhando a regra a regra das laterais né percebe que tem aqui uma lateral eu sei que tem uma lateral aqui ó tem a finalização aqui do cabelo então eu chego aqui e vou riscando já fazendo esse formato para fazer uma coisa que dá uma volta aqui é claro que já adiantei também no esboço né tudo isso também ajuda beleza e eu vou fazendo esse movimento aqui sempre fio por fio tá e como a área é uma área aonde os fios preto e são bem próximo então eu tô aqui com lápis com a ponta grossa é o é você tá vendo aqui aqui no meio assim vem vai ter um brilho aqui a gente vai fazer agora de baixoúsica você pode dar uma corrigida alguns pontos você sempre Aperta mais do que outros Para dar esse aspecto De fios É isso aqui que faz O desenho ficar bonito e realista A posição para segurar o lápis Não tem Qualquer uma que você Consegue se adaptar Olha a forma que eu peguei o lápis aqui Não tem problema A forma que você achar melhor Para que você consiga se adaptar Por que é importante Você cumprir essa regrinha Por que? Porque essa regra é que faz Para esse volume Acompanhando aí A direção do cabelo É como se estivesse penteando Você não vai pentear para cá Nem para lá Você vai acompanhar aí O fio A direção do cabelo 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 Praticamente isso aí, entendeu? Depois que faz o fundo aí, você vem com o acabamento, tá fazendo aí alguns detalhes minúsculos com toda a sua paciência aí, valorizando mais alguns detalhes, tá, vai entrar mais o contraste, o desenho, nós não realizo, beleza? Tá, aqui eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é só esse básico aí, pra você atender aí, que tem que fazer fio por fio, tá, daí esse aspecto realista mesmo, sendo uma área totalmente preta. Então é só uma dica aí, simples, seu cabelo, beleza? Até isso aí, tamo junto, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal. Tá? A gente continua aí, dando aulas. Esse aí tamo junto, falei, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri